Fala galera, beleza? Vem aqui na área com mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, é o seguinte, estamos aqui hoje continuando nossa série de animações de Pop Playtime e a história de hoje vai contar a história triste de Hugwug. Pois é, a gente vai saber um pouco mais sobre o passado de Hugwug no vídeo de hoje. Então se prepara que o vídeo é muito insano e desde já eu te convido a conhecer também o nosso canal. Se você gosta de Pop Playtime, gosta de Hugwug, animações e joguinhos de terror, tem muito conteúdo bacana aqui no canal para vocês que se interessam por esse tipo de vídeo. E lembrando que FNAF 9 está chegando e a gente vai fazer a série completa, tanto em vídeos como também em lives. Então já convido a vocês também para se inscrever, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem o vídeo e deixar aquele big like aí. E sempre, sempre temos vídeos todos os dias. Agora sem enrolação, vamos lá assistir a animação de hoje. Hugwug do ruim aqui chegando na tubulação, alguém gritou. Tchau! 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 Caraca, que bizarro, mano! Ah, tá mostrando aí como é que foi a parada do experimento, né? Caraca, tá explicando a história de Hugwug aqui, muito da hora, mano. Aí conseguiu aí ressuscitar ele com a energia. Não, criar vida, né? Ai, meu Deus! Com o navio, cara. Legenda 10 de 10. Descontrolado, na verdade. Não, cortei meu braço ali e tá sossegado, tá suave. Nada aconteceu, vamos de novo aí. Cara quase perdeu o braço, família. Ah, tô entendendo, né? Eles tão tentando criar aí o projeto, tá dando ruim aqui só. E com certeza ele vai se fundir, se unir ao Hugwug. Tá, ele machucou o braço dele e não conseguiu mais trabalhar. Playtime Co. Had to cut costs, which meant cutting me. So I sat on my couch, ate cold cereal, and waited around for a miracle. But then, in my darkest hour, I got a visit from the one person who could make me feel worse. I thought he'd come to yell at me, or double fire me, or something like that, if that's even possible. Mr. Wugzen, we need you back. Get dressed. I thought I was out for good. The situation has changed. We're close to a breakthrough. But we can't complete this new toy without you. Now, I liked the sound of that. I've been a Playtime Co. Grunt almost all my life. The Igor to the Chief Doctor Frankenstein. This was my chance to step into the limelight. Colocando o esqueleto dentro dele? Ah, batizaram ele agora, né? Com o Huggy Wuggy. Sempre leia as letras miúsculas antes de assinar qualquer coisa. Um conselho que deu pra todos nós. Caraca, ele vai ser parte do experimento. Isso vai explicar muita coisa, mano. Zero, 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 six. Ai, caraca. Desmembrou o cara todinho, cara. E colocou cada órgão dentro dele. Do boneco. Isso faz muito sentido. Hannibal Lecter aí, ó. Ah, ele tentou escapar de diversas formas, mas toda vez que esse cara tentava, acabava sempre da mesma forma. Alguém segurar. Isso foi aumentando a agressividade dele, deixando ele extremamente violento, né? Nossa, explica muito, cara. Ele vai num ataque de furo, então ele vai começar a atacar todo mundo na fábrica. Eu sabia que eu não comer, eu não dormia. Tudo que eu podia pensar era o meu boss. E o que eu ia fazer com ele, se eu tivesse a chance. Certo. Ei, eu sabia que era ela, cara. Ai, a Poppy aqui, ó. Você me reconhece? Eu, basicamente, o face dessa companhia. Eu sou como o Playtime Co. Pikachu. Happy Playtime? Uh-huh. Segure seus cavalos. Segure seus cavalos. Segure seus cavalos. Ela chegou, vai tirar ele. Queria saber os poderes dela, cara. Alguém tem noção dos poderes dela, da Poppy? O que ela pode fazer? Será que ela consegue empenotizar as pessoas? Ou então, todo mundo pode pensar que ela... Não, ela... Não. Ela pode empenotizar as pessoas, eu acredito. A cara dele, mano. Ué, o que foi? Alguém mandou ele parar. Hug, Hug. Não! Não me faça usar isso. Eu acho que ele vai resistir dessa vez, cara. Caraca! Tá saindo da jaula o monstro, pessoal. Tá saindo da jaula o monstro. Tá lembrando do que... As coisas que aconteceram no passado antes de ele se tornar nesse monstro. E ainda existe um pouco de consciência do que ele foi no passado. Do ser humano que era. Tá, tá bloqueando a fábrica inteira. Será que é por isso que a fábrica foi abandonada? É. Faz sentido. É, morreu. Caraca, mano. Ah, eu não esperava, sinceramente, que ele fosse fazer isso ainda mais na nossa frente, meu Deus do céu. Cara, tá ligado, então? Cara, que animação da hora. E a gente consegue ver aqui muita coisa, mano. Uma coisa que você percebe é que a moça que tava na turbulação, de duas uma. Ou ela é a personagem que a gente joga durante a campanha. O que eu não acho que seja. Porque eu acho que seja outra pessoa que tentou entrar na fábrica, assim como o nosso personagem. Ela também deve ter recebido uma carta pra ser convidada pra ir lá e procurar a Rosa. E acabou que deu ruim. E ela acabou não sobrevivendo e morrendo na turbulação. E ele contou a história dele antes, né? A gente consegue ver, sim, que ele tem uma consciência. Ele faz as coisas pensando. Isso a gente vê durante a gameplay oficial. Que ele se desfaça de estátua já num primeiro momento, num jogo original. Fica ali parado até você ligar a energia. Ele desaparece. Ele fica lá naquela porta nos esperando. Ela aparece na turbulação, somente com a cabeça e vai embora. Ele fica só nos observando o momento todo dentro da fábrica. Até chegar o momento em que ele vai tentar te matar, né? Só que aí sai tudo fora do controle e a gente acaba derrubando ele lá depois da correria dentro da turbulação. O que nos leva, então, àquele trailer que canta a música da aranha subiu pela parede. O que eu tava pensando hoje também é que será que no capítulo 2 o Huggy Wuggy vai voltar? E ele vai voltar com um tipo de mutação? Eu tava pensando nisso. Olha a viagem. Teorias, teorias. Será que ele vai vir em algum tipo de mutação em que ele vai vir em formato de aranha? Pensa aí, cara. É viajado? É. Mas a musiquinha nos faz pensar nisso. Ou então, simplesmente, ele vai voltar, né? Ele vai conseguir voltar lá de baixo da maneira como é que ele tá. Normal, beleza. Mas se ele viesse em formato de aranha, eu vou falar pra vocês que ia ser muito insano. Eu não acho que isso aqui seja realmente a forma que Huggy Wuggy se transformou em Huggy Wuggy. Mas é uma teoria muito da hora que você se parar pra pensar. Ela tem um pé no chão. Eu não sei a parte realmente da pop. A gente não sabe como é que a pop realmente foi feita. A gente não sabe os poderes que a pop tem. Se ela consegue influenciar as pessoas ou não. Mas eu curti demais. Isso nos faz ter diversas, diversas teorias sobre o futuro de pop playtime e seu capítulo 2. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. E se vocês gostaram dessa animação e querem ver mais reacts sobre animações de pop playtime, não esqueçam de colocar a palavra-chave nos comentários que é hashtag Huggy Wuggy. Assim, eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. E agradeço demais a todo mundo que assiste o vídeo até aqui. Muito obrigado a todo mundo. Valeu! Falou! Transcrição e Legendas por Quintal Eleporal Transcrição e Legendas por Quintal